Para fivelar o seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste o puxão da tira. Para soltá-lo, levante a face externa da fivela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas janelas à frente e duas portas atrás. Se um pouso de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona que é flutuante. Retire e leve-o para fora da aeronave. Essas e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança, no bolsão da poltrona à sua frente. Fits de sobrevivência estão disponíveis na parte dianteira da aeronave. É importante que você lê o cartão de segurança antes da decolagem. Caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. Pela atenção, obrigada, hein, o excelente voo a todos nós.